Mas a gente leva com muita responsabilidade e às vezes muitas perguntas é se faz um cover de milionários. Engraçado. Até que não. Por isso que a gente tem no nosso show, cantamos aqui, blusa vermelha e numa pegada nessa mesma linha, com a mesma voz. Então quem descobre a gente, Ricardo, é os amigos. Eu ainda, abordando aquele assunto da época do pagode dançante. E aí aqueles mais próximos falavam, Zé, vai cantar sertanejo, tocar modão, fazer modão. Até porque sua voz lembra muito o Zé Rico. E até porque na época a gente fazia um trio Parada Dura, Chitãozinho Charoró. Leocardinho, Albertinho. Também. E aí para finalizar, no finalzinho das festas, a gente fazia também uns modão do Zé. Então é os amigos que vinha dizendo, olha, pega esse raciocínio e vai levando. Mas eu quero dizer que a caminhada do Melquió é uma caminhada longa, bonita, que vem, assim como a minha também. E a gente foi só um encontro para seguir levando. Para triunfar, né? É, isso. E levando essa bandeira aí da maneira que a gente possa estar levando. E logo mais a gente vai chegar também. Porque ele tem muita descomposição, Will, também. Mas enquanto Deus dá força, oportunidade, a gente vai levar. O nome do nosso show chama-se Para Matar Saudade, né? Muito bacana. Então, para Matar Saudade, eu acho que tem que cantar mesmo. Ou canta ou some, né? É. Então, é com a gente. Vamos levar esses... Né? Fazer isso tudo tudo afora. Legal demais, hein? E em breve a gente está organizando aí, Ricardo Augusto, a gravação do nosso primeiro DVD. Primeiro DVD. Para Matar Saudade, só o modão. A gente está escolhendo. E eu quero estar lá, hein, nesse negócio, hein? Tem como você colocar lá não nesse negócio? Eu participei de uma festa no final de semana. Estou misturado. É, fiz uma festa agora na semana com o Cadu Chaves. Ele gravou o segundo bar do Caduzinho. Eu fui lá, eu fui o apresentador, fiz o convite, eu chamei ele e tal. Você vai estar lá junto com a gente. E vamos lá, estou dentro, cara. Está louco, eu perdi um show desse aí. Então, você falou de música, blusa vermelha, tem música autoral da dupla? Que já está gravada? Estão gravando? Como é que está? Não, a gente está... Os dois são compositores de mão feia, né? Composição, sim. Eles estão organizando, mas ainda estamos naquele processo de ensaiamento, né? É, para poder lançar, inclusive, com o DVD, né? Mas, voltando a um assunto bacana aqui que você comentou, a gente está comentando aqui em off. Muita gente, às vezes, fala assim, mas está imitando. Na verdade, não imita, você mesmo viu, né? Incrível. É a fala dele, é desse jeito. É o jeito dele, né, cara? É, né, meu pior? Com certeza, não é? E canta qualquer estilo, qualquer tipo de música, ele vai cantar no mesmo estilo. É o tipo. Engraçado isso aí. Eu vinha até num programa de uns... Aqueles programas que os caras fazem, que é as audições lá de... É ídolos, né? O cara chega lá cantando, teve um dia o cara chegou com a voz de Seu Jorge. E o cara... Aquela parada cantando, aí o cara falou, gente, ó. Vocês do Brasil aí, é importante vocês saberem que esse cara não está imitando Seu Jorge. É o timbre dele. É o timbre dele parecido. É igual o Léo Magalhães, que, claro, o Léo Magalhães tem uma diferença do Zezé. Sim. Mas é aquela mesma pegada, o estilo de cantar aqui da formação da voz é igual o Zé Rick. Ele não é cover, ele é assim mesmo, né? O Zé, dá para sair um pedacinho da... A voz do Raul está captando bacana, Caio? Vamos. Não estou ouvindo a voz. Raul, será que está captando? Você viu aí, Caio? Fala aí, Raul. Então vamos fazer um pedaço de uma música agora bacana. Tá, né? Tá legal. Para você ver realmente que o estilo é próprio. Sim, vamos fazer, vamos fazer. Manda bala. Refrãozinho, né? Pode ser do que assim. Isso mesmo? De tanta saudade dela, chorando liguei para ela, para dizer que estou sofrendo, insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu, aceita que dói mesmo. Eita nóis. Também é trio, Parada Dura, mas quem é essa música? Marília Mendonça. Marília Mendonça. Marília Mendonça. Marília Mendonça. Então aí, Ricardo, isso aí é só para... Para a galera do Brasil entender, né, Raul? Para a galera do Brasil inteiro ver, né? Que realmente o estilo é próprio, né? Você vê que eles cantaram uma música aí fora do... Do contexto, vamos dizer assim, né? Do contexto, né, milionário Zé Rico. E não mudou a essência da cantoria, né? E não mudou a essência da cantoria, né?